Estou aqui no Top Lonas, que é referência em adesivos decorativos, adesivos automotivos e também lonas para todos e muito mais. E eu quero falar de uma linha especial, novidade, e olha, o proprietário comprou o enxoval completo, ou seja, todas as cores, tudo que você imaginar está aqui, que é a linha Silver Max, com cores novas e muito bonitas. São adesivos recortáveis para uso em geral. O que isso quer dizer? Por exemplo, você tem um móvel que é plano, que tem a superfície reta, você pode usar para decorar esse seu móvel. Tem um armário, um guarda-roupa, uma mesa, olha a variedade de cor que você pode recortar e cobrir o seu móvel e dar uma cara totalmente diferente para a sua decoração. Dá para fazer também letras, desenhos para quem tem a máquina, dá para recortar e fazer desenho também. Olha, vale super a pena, com o melhor custo-benefício você muda a cara da sua casa, da sua decoração, do seu ambiente só com esses adesivos. Muito legal, né? Então vem para cá o melhor custo-benefício e a durabilidade é incontestável. Não é inflamável, você pode limpar com álcool, com veja, ele não descola, não desbota, a durabilidade é inacreditável. E olha, novidade também para quem é de Mojiguassu, tem endereço novo, loja nova e aqui nós estamos em Americana, na rua Itapemirim, Jardim Ipiranga. Vem para cá, top lonas para você.